e aí e aí e não bora que bora galera que tá chegando aí ó gostaria de deixar tá aqui então tá fortalecer aí aquele like nessa sexta-feira do sucesso agora rapaz super hiper mini ar-condicionado ele tá desligando o vapor em pronto chegamos na base chegamos na base agora que se eu não me engano é lá em cima é lá em cima cara que a gente tem que abrir a base tá vamos lá eu só não eu não lembro acho que eu vou clicar para ver o vídeo vamos lá em cima primeiro para ver se eu me recordo aí como que é a base galera base toche vai tá diferente essa base aqui hein galera ela sempre foi assim daqui será que tá metendo não para falar a verdade a gente não precisa trazer um motor para cá já tem um gerador aqui ó lembrei tá tem um motor aqui galera é um gerador para falar a verdade tá tem um gerador gerador aqui ó aquele aqui ó falei ó lembra dessa base e vídeo no canal dela e não Alan e deplora para apanhar né eu quem mas olha só o coleguinha quero saber como participar do sorteio eu estou mandando com o comando do boot por aí a pessoa ah entendi e fora né agora sergião mesmo eu não vou ganhar né sério ah não é serião eu pensei que era o sergião haha sergião berranteiro rapaz oxi tá pensando o que doido beleza vamos ver aqui se tem aqui local para a gente poder estar conectando automático colocar aqui e modo automático ó tem tem entre dentro da base ó ó opa vai ter uma coisinha aqui que ele tentou pegar também tá galera eu acho que por aqui seria mais fácil vamos ver aqui galera nossa nossa colocou a 300 metros de distância da base né vamos ver nossa caraca pior que foi aí ó o G o Gabriel também né nossa eu pensando eu caçando alguma coisa aqui foi mais rápido do que eu imaginava né galera mas rapaz mas o que é isso é momento revelações Daniel Felipe casquinha e a vontade de fazer carinho com martelo do falador já passou tá vendo só que tem algum item aqui dentro da base para coletar aí você coloca o gerador aqui ó ele passou que foi o gerador aqui ó passou que foi mano beleza eita e que isso mas rapaz rapaz eu tinha esquecido dos itens que vinha aqui galera mas olha isso que louco doidera que louco doidera tudo isso olha isso sai 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 daqui quero você não vamos continuar aqui galera nossa brincadeira que a brincadeira tá legal é a sensação do momento ó eu quero feijão feijãozinho beleza beleza é a sensação do momento não é a isso aqui não é não cara eu lembro isso aqui ó que eu nossa isso aqui era uma maravilha antes né essa quantidade e para que eu entrei um monte de coisa aqui dentro da base tá cara não precisava de nem metade dessas machadinhas tá mas tudo bem a gente eita nós espera aí espera pega 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 deixa não sai 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 pega pega isso aqui ó aí garoto beleza você vê o que mais aí galera tem mais volta mais volta continua continua que a coisa tá boa hein galera olha o filtro olha o sensor de calor não tiver que aqui fora sai 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 o que a gente pode tá trocando aqui que eu quero lá é cadê eu vou deixar pegas facão aqui ó vai boninho mata alguns aí me ajuda aí vai cadê esse aqui não precisa é não dá pra escuro não dá pra escuro aí vai daqui sai 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 Peças de torreta também? Ah, cara, não vou levar peças de torreta, não Carvão, deixa o carvão aí O que eu tô fazendo? Levando o carvão pra base, né, galera? Duas pilhas também? Não Tintitintas são necessárias, tá? Deixa assim por enquanto Por enquanto, deixa assim Ô, Nil, você vai conseguir fazer a eliminação deles aí? Dicas para achar Placa de aço, aí, ó Invasão, tá? E fabricando na sua base É, fazendo na sua base lá É a melhor forma As pessoas têm algum ali, ó Mandei um comentário no vídeo Dessa infazão, deu um de dois anos atrás Desse daqui toche Mano, eu vou ver lá, eu tô perdendo muito comentário, cara Não sei o que tá acontecendo Eu vou parar É, tem uma função lá no YouTube É, no canal É, comentários que eu não respondi Eu vou sair respondendo Todos os comentários que eu não respondi Beleza? Porque esse YouTube tem Tem hora que aparece vídeo De, de, de Comentário de um vídeo muito antigo Ele não notifica, cara Tá, zero Zero, não tem mais nada aqui, né, galera? Que tem pra gente poder tá Levando desta parte aqui, ó Ah, posso até tá trocando ali Sobrou espaço pra levar as peças Circuito Borrachinha Essas coisas aqui não, tá? Beleza? Vambora Vambora, galera Tem mais alguma coisa pra gente poder tá abrindo aqui não, né? Fechou, ó Fechou, vambora Partiu Certo? Vamos pegar aqui essas peças de torreta Ah, cara, o carvãozinho, vai Vai, vai, pega o carvãozinho Peça de torreta Peça de torreta tem bastante lá na base Tá, galera Prego? Ah, mas não dá Beleza E como que você vai sair, Dadark? Eu vou gritar Shazam aqui agora Pera aí Ó Eu vou comer umas frutinhas pra poder sair da base, tá? Vou comer uma, duas, três frutinhas Aí eu vou vir pra cá Vou levantar os braços, tá, galera? Vou gritar Shazam Olha, saiu, rapaz Será que foi de verdade? Tá, galera? Olha lá Beleza? Bora aqui, bora Cada hora que tá chegando, hein? Sejam muito bem-vindos Sem dúvida, deixem no chat, tá? Olha aí, ó Beleza? Muito bom O gerador ficou lá, infelizmente Eu poderia voltar e tentar pegar ele? Ah, ficou uma Glock ali, eu acho Ficou uma Glock, cara Ficou uma Glock pra trás Será que vai fazer muito barulho voltar? Vamos ver Essa água é da Brapa, né, galera? É mágica, você viu? E depois tem coragem de falar Que o convincente da casa aqui Tá deixando doido, né, galera? Qual que é o barulho da W? Nem vi Vou matar as usbizadas aqui, tá, galera? Deixa eu colocar As coisas pra cá Eita, nossa Cadê as usbizadas? Tá até com medo de vir Caraca, cadê os usbizados? Eles estavam lá dentro da base, né, cara? Olha lá, eu vou trocar Vou deixar o motor aqui e vou levar o gerador Melhor, né? Eu posso entrar lá Cadê o... O Jean O Jean não... Não gostou do... Eu entro lá, de novo lá e pego É pra dar, olha lá Caraca, velho Pronto, encheu a vida Gastou o facão todo também, hein, velho? Olha aí, olha aí, ó Bora, deixa o likezão Pra fortalecer o canal, né, colequinhas? Não precisa colar pasta Só fechar... Não, se colar pasta Você vai colar pasta É sério, né? Vai colar pasta, vai colar... É, mano, se colar pasta Você vai apagar tudo que você fez aqui Vai, cara? Mas aí não dá pra fazer um bug da morte Ah, bug da morte Bug da morte Bug da morte infinita Esse barato, esquece Ah, mano Não vou levar o gerador Vou levar até lá, não Deixa aqui Beleza, mó trampo Só sair... É... Só sair e voltar Já é o suficiente Isso, ó Você viu? Eu fechei o jogo Você fecha o jogo completamente E abre o jogo de novo, ó Os intensificaram comigo, tá, cara? Eu entrei na base aqui Que eu esqueci da clock Esqueci da clock Ainda dá pra entrar, né? De novo, ó Se quiser Né? Mas eu vou levar o gerador Ficou... Os fios, ó Ó lá Ó, se quiser Será que a gente consegue Entrar de novo, galera? Vamos ver Caraca, foi tão fácil Ó lá Entramos de... Aí, ó Aí, G Pronto Satisfeito Ficou... Ficou... Transcrição e Legendas Pedro Negri